Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Caio Castro se prepara para um novo desafio em sua carreira. É que na próxima novela das seis, Novo Mundo, o ator dará vida a ninguém mais ninguém menos do que D. Pedro. É que apesar de ser casado com Leopoldina, ele será um mulherengo de marca maior. E não vai perder nenhuma oportunidade de dar investidas nas mulheres que fizerem parte da corte. Segundo informações do jornal Extra, D. Pedro ficará interessado em Ana, a professora de português que virá junto com a comitiva de Leopoldina para ensinar português para a arca-eduquesa. Apesar do interesse, as investidas dele em Ana não resultarão em nada porque a essa altura ela já estará perdidamente apaixonada por Joaquim. Novo Mundo será escrita por Alessandro Marzon e Teresa Falcão e contará a história de Ana, uma professora de português que vem ao Brasil e se apaixona pelo abolicionista Joaquim. A trama estreia em março e traz no elenco nomes como Ingrid Guimarães, Léo Jaime, Gabriel Braga e Nunes, entre outros. www.http.com.br Caio Castro Dar a vida a um D. Pedro Mulherengo e Novo Mundo Barra